A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas ondas da alegria Navega comigo, navega amor No refrão desta melodia Navega, minha gente, navega Nas ondas deste mar Navegando comigo, amor Você aprende a remar Nos acordes das saudades É que sinto a inspiração Solto leve o pensamento Faço coisas que não sei Pinto o céu, pinto as estrelas Boto as cores no lugar Pinto no meu universo A meiguice do teu olhar Navega, minha gente, navega Nas ondas da alegria Navega, minha gente, navega Navega, minha gente, navega Navega, minha gente, navega Pelo amor Você aprende a remar Amo tudo o que faço, sou a essência do prazer Faço meu mundo girar, esperando acontecer Dispenso o que é de ruim, o que é bom boto pra fora Na doce magia da vida, mando a tristeza embora